Agenda 100,9 Em sua segunda edição, o projeto Uma Outra Estação apresentará nesta quinta-feira, 18 de maio, o espetáculo multiartístico Rock Brasília, Ritmo e Reverência, em homenagem ao poeta e compositor Renato Russo. Inspirada em um artigo acadêmico homônimo publicado nos Estados Unidos pela doutora em semiótica Angélica Madeira o espetáculo pretende fundir diversas artes e linguagens entre elas, música, literatura, dança, artes plásticas, desenho, fotografia e teatro Embora a base musical do espetáculo se concentre no chamado lado B da obra de Renato Russo o público também poderá conferir canções mais conhecidas da legião urbana assim como clássicos de alguns dos artistas favoritos do cantor como Beatles, Thes Favoritos do Cantor como Beatles, The Smiths, David Bowie e Madonna Desta edição participam as cantoras Cris Dantas, Georgia W, Alô e Mariana Camelo que farão uma releitura em parte do repertório do show em especial da música Mariene, composta em inglês pelo poeta e que terá o seu lançamento oficial como webclipe Já os cantores convidados são os barítonos Leonardo Neiva e Tiago Escafuto Idealizado e produzido por Paulo Castelo o espetáculo é também um convite à reflexão sobre outros temas que serão abordados junto ao show como a sustentabilidade, a paz e ética versus corrupção como Paulo Castelo nos fala O que a gente vai ver é o seguinte a gente vai começar com a leitura do artigo acadêmico da doutora Angélica Madeira em semiótica que fala sobre o rock de Brasília foi publicado há 28 anos atrás nos Estados Unidos então esse artigo acadêmico é que é a narrativa do show inteiro e aí junto com as músicas a gente vai ter em conjunção várias artes é pintura, desenho realista, dança, teatro mas tudo tem conexão com as músicas, não é nada solto não no palco são 32 pessoas, entre dançarinos, cantores, artistas que vai estar pintando, ator é um show multi-arte e multimídia a gente vai ter dois telões em LED um de 5 metros no palco e um de 2 metros por 3 no lado direito nesse telão de 2 metros por 3 a gente vai abordar 3 temas em conjunção com 3 músicas vai ser a sustentabilidade do planeta, paz no Oriente Médio e o melhor, ética versus corrupção Rock, Brasília, ritmo e irreverência fará uma única apresentação que será nesta quinta-feira, dia 18 de maio, às 9 horas da noite no Teatro dos Bancários e fica ali na 314-315 da Asa Sul Os ingressos custam R$ 25,00 a meia entrada mediante carteira de estudante ou doação de 1 kg de alimento não perecível Paola Antoni, para Cultura FM Agenda 100,9